Oi, meu nome é Pedro, e esse é o HBS Pígros e Fandoms. E bora de informações sobre a CCXP 23. A CCXP é um momento no espaço-tempo em que todos os universos são reais, onde todos os crossovers inimagináveis são possíveis e acontecem ali na sua frente. São quatro dias por ano em que os momentos épicos estão por toda parte, né? E quem vai tá lá, está prestes a presenciar tudo isso, que só quem viveu sabe, né? Porque estamos na semana da CCXP, 10 anos de CCXP, vai ser muito legal. Pra quem não sabe, tô confirmado lá porque eu vou trabalhar, vou estar lá na organização das filas, eu fiz um vídeo aí falando sobre isso, falando dessa novidade, e tô muito empolgado, a gente tá aqui na semana. Desde que eu fiquei sabendo que ia trabalhar lá, fiquei muito empolgado, não tô nem conseguindo me concentrar tanto nas outras coisas, porque tô vivendo isso. Vou viver esse épico aí, essa semana, e tô bem feliz. Então, nada mais justo do que vir aqui falar algumas informações aí, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou falar aí mais sobre os horários, sobre alguns ingressos, e espero que você goste aí das informações, e aproveite aí um pouquinho desse conteúdo, beleza? Então, falando dos horários aqui, primeiramente, né? A gente vai ter aí no dia 29 de novembro a Spoiler Night, esse daí é pra alguns tipos de ingressos, que eu vou falar já mais pra frente sobre os ingressos, e pro pessoal da mídia ali participar. O horário da Spoiler Night, né? Vai ser das 18h até as 21h. Aí depois tem um ingresso específico, que é o Unlock, que eu vou falar mais pra frente, mas ele acontece aí no dia 28 e no dia 29, né? Das 8h às 18h. Na quinta-feira, primeiro dia aí aberto ao público geral, a gente vai ter aí na quinta-feira, que é o dia 30 de novembro, o horário das 12h, né? Do meio-dia até as 9h da noite, às 21h. Na sexta-feira, mesma coisa, das 12h, meio-dia, né? Até as 9h, 21h, 9h da noite, no dia 1º de dezembro. E aí sábado, um pouquinho mais extenso aí, dia 2 de dezembro, a gente tem o horário aí das 11h da manhã até as 9h da noite. E domingo, que é o último dia, né? Infelizmente tem que acabar. Então, dia 3 de dezembro, a gente vai ter aí das 11h da manhã até as 8h da noite. E aí encerra os quatro dias de CCXP23. Nesse momento aí, é épico. Eita, caramba, o cabelo ficou olhando pra mim aqui, mas a câmera tá aqui. Desculpa aí se eu acabar olhando errado. Eu não tô acostumado a gravar desse jeito aqui, me aparecendo. Geralmente eu faço os reviews, não tô aparecendo. Mas, beleza, vou tentar olhar mais pra câmera aqui. Agora falando mais sobre os ingressos, a gente tem o ingresso diário, né? Nas credenciais aí, do público geral, a gente tem o ingresso diário. Que tem acesso aí a um dos quatro dias de CCXP. E tem também o ingresso de quatro dias, né? Que você tem a presença confirmada em todos os dias de CCXP23 aí, né? Por um preço especial. Eu não vou falar sobre preços aqui nesse vídeo. Você pode consultar lá no site, tudo. Porque a gente já tá, né? Em cima aí do evento. Pode ser que tenha algum ingresso disponível. Mas assim, já tá em segundo, terceiro lote. Eu não sei direito, muitos esgotaram. Então, não vou ficar entrando nisso. Mas você pode consultar lá depois. Vou falar sobre os tipos de ingresso agora. Então, primeiramente, falando dos ingressos aí. O que que todos os ingressos vão incluir aí, né? Vão incluir você viver a experiência, né? Que as grandes marcas e estúdios, eles proporcionam. Quem tem os ingressos... Qualquer um dos ingressos aí vai poder curtir também o palco Thunder, né? Que tem os lançamentos exclusivos, né? Tem uma lotação limitada ali, mas dá pra curtir. Credencial exclusiva, você acaba recebendo também. Pode participar dos painéis aí, né? As masterclasses também, que tem no palco Ultra. Que também tem uma lotação limitada. Dá pra explorar a Artist Valley. Onde ficam ali os grandes quadrinistas nacionais, internacionais. Dá pra interagir com eles também. Dá pra ver as celebridades de pertinho ali no palco Omelete. Utilizar o camarim cosplay, né? Quem for fazer isso, né? A estrutura também ali do cosplay universe. Dá pra aproveitar os shows também no palco Creators, né? Vai ter banda legal ali. Bastante artista legal. Não só música, né? Tem outras atrações também. Acesso à área de fotos e autógrafos no palco Creators. Vibrar, né? Com as partidas e torneios do eSports, né? Na Game Arena. E também conhecer dezenas de lojas aí no Magic Market. E sobre aí as credenciais, né? Que dão direito a quatro dias. As credenciais mais picas aí, vamos dizer assim. Temos as credenciais Epic Experience, Full Experience e Unlock. Elas dão direito à entrada de uma hora antes, né? Da abertura dos portões aí pro público geral. Durante os quatro dias aí do festival, né? Falando agora sobre o Unlock CCXP, né? Bem interessante aí. Pra quem curte esse mundo de eventos, né? Pra quem tá estudando, pra quem quer saber como que funciona a coisa na prática. Porque o Unlock CCXP é o momento preferido de quem concorda que entretenimento também pode ser levado muito a sério. Ele acontece sempre nos dias que antecedem a CCXP. No caso aí que eu falei, dia 28, 29, né? E a melhor forma de desbloquear tudo sobre o mundo dos negócios voltado pra um entretenimento geek, né? São dois dias de masterclass com profissionais que fazem a indústria de giragem, de networking também, né? Com os principais nomes do mercado. E de curtir a CCXP com outros olhos. E aí a gente tem o Epic Experience. Como eu falei, dá direito à entrada uma hora antes, né? Da abertura pro público geral. Tem o ingresso pra Spoiler Night. Acesso aos quatro dias de CCXP 23. Ganha um cordão, né? O Lanyard, né? Exclusivo. Tem foto ou um autógrafo com um dos artistas convidados pela CCXP. O kit Epic, que é composto por uma camiseta. Um pin da CCXP. Um pôster oficial do festival. Um pôster exclusivo. Um pin da Iron Studios. E também um outro cordão aí, Lanyard. Agora o Full Experience, que é esse, meu. Esse eu queria muito tempo. Ele te dá direito ao assento garantido ali no Paco Thunder, né? Todos os dias, a qualquer horário. Sem fila. É, entrada VIP sem filo uma hora antes, né? Da abertura do público geral, como eu falei. É, tem um lounge VIP CCXP com alimentação e serviço de concierge, cara. É, acesso aos quatro dias de CCXP. Ingressos pra Spoiler Night. O cordão Lanyard exclusivo. É, estacionamento VIP sem custo adicional. Uma foto e um autógrafo com quatro dos artistas convidados do festival. Quatro colecionáveis exclusivos em escala 1 pra 10 produzidos pela Iron Studios. Pensa só. É, o Kit Fu, né? O Kit Fu aí vem a camiseta. Um pin da CCXP. Um pôster oficial autografado pelo artista do festival. É, um pôster com arte exclusiva. Um pin da Iron Studios e outro cordão aí também, Lanyard. Então, são todos esses ingressos que a gente tem, como eu falei. Tem ingresso pra um único dia. Esses de quatro dias. Esses aí com a experiência mais épica. Cara, só sei que eu tô vivendo muito isso. Vou tá lá. Vou tá trabalhando, né? Vai ser outra pegada. É, mas vou curtir também um pouquinho. Vou tentar trazer mais vídeos, né? Como eu falei, eu trouxe o vídeo do anúncio. Eu tô fazendo isso aqui sobre as informações e vai ter mais vídeo de CCXP aí pela frente nesse canal. Sim. É, eu vou tentar fazer o que eu posso ali. Não sei se eu vou fazer um geral de todos os dias e aí depois eu falo como é que foi. Se eu faço um de cada dia. Tem a Spider Night também que eu pensei em fazer um shorts, uma coisa mais rápida ali. Mas enfim, vai ter mais CCXP aí pela frente nesse canal. Sim, tem um reviews pra fazer. Tá meio parado, eu sei. Mas tô nesse momento aqui de CCXP, final de ano. E vamos que vamos que eu não vejo a hora. Espero que essas informações tenham sido útil aí pra você que quer saber mais sobre os horários, sobre os ingressos da CCXP 23. Deixa o like se gostou. Comenta o que achou aí do vídeo, das informações que tá achando aí também do canal. Se não é inscrito, se não é inscrita, se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações e ficar ligado nos vídeos que chegarem aqui em primeira mão. Compartilhe, né, esse canal, esse vídeo pra nossa comunidade crescer. E não se esqueça. Colecionário Recordar e Recordar é Viver. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Ou até a CCXP, HBS Figures e Fandons. Fui! 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 Fui!